O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, é uma prova realizada pelo Ministério da Educação do Brasil. Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Seu resultado serve para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada, SISU, assim como em algumas universidades públicas. O ENEM é o maior exame do Brasil, reconhecido oficialmente pelo Rank Brasil Recordes Brasileiros. É composto por quatro provas de múltipla escolha, com 45 questões cada e uma redação. Muitos jovens em Presidente Vargas se inscreveram no ENEM deste ano. É o caso desses alunos desta escola estadual que nos contam suas expectativas, dúvidas e muito mais. Eu creio que eu quero sair melhor do que na primeira vez, até porque este ano eu estou focando mais na redação, que é 50% da prova, e eu estou estudando mais para a redação e os outros conteúdos eu estudo somente na escola. Ano passado foi bem difícil, até porque foi um ano muito complicado para mim, tive uma perda muito grande, e eu não foquei muito nos estudos. Mas como a primeira vez, eu achei que eu tirei uma nota boa. A primeira vez, na segunda eu pretendo sair bem melhor. Espero que todos sejam excelentes, né, e que vençam o melhor, né. A escola está fazendo alguma coisa para que vocês possam estar se aprimorando antes da prova? Sim, a professora de português está nos ajudando muito, ela agora vai trabalhar a redação com a gente, até porque não é o conteúdo ainda, mas a gente pediu e ela concordou com a gente. Clarice, você irá fazer o exame nacional de ensino médio e o ENEM? Sim. Até me matriculei aqui no vestibular que está tendo, para reforçar mais os meus estudos, também estou um pouco nervosa, né, porque é a primeira vez. Aí, os professores, eles vão fazer um simulado com a gente, vai colocar todas as matérias e os assuntos que a gente vai ter no ENEM e que a gente já está estudando, para aprimorar mais. É a primeira vez que eu faço, eu nunca fiz antes, e eu espero ter uma boa pontuação, principalmente na redação. E o que você gostaria que os professores fizessem para que você pudesse estar se aprimorando antes de fazer a prova? Eu acho que eles poderiam passar mais questões de redação, porque a redação é um fator muito importante no ENEM, porque metade da prova é decisiva nessa questão de redação, então acho que os professores deviam passar mais como a gente fazia uma redação. Muitos jovens esse ano irão fazer a prova. O que você tem a dizer em relação a isso? Olha, eu fico feliz porque as pessoas estão começando a se abrir mais para o ENEM, tentando uma vaga na universidade. Esperem que o máximo consiga passar, principalmente o do Maranhão, que são muito poucos que conseguem passar no ENEM. Só espero não chegar atrasado, eu tenho um trauma com isso, então acho que eu vou chegar três horas antes da prova, vou dormir no portão, porque todo ano eu fico gente sendo atrasada, o portão fechando na cara, então vou me adiantar o máximo possível. As provas acontecerão nos dias 8 e 9 de novembro de 2014. E para os candidatos que se submeterão ao exame, esta professora dá ótimas dicas. Olha, em relação ao que a gente já tem repassado para os alunos, é o seguinte, assistir as notícias, procurar observar quais são os fatos mais polêmicos que estão acontecendo, procurar ler sobre isso, procurar assistir e procurar estudar, buscar dicas de como proceder, de como fazer bem uma redação, os pontos principais e fundamentais para uma boa redação. Esses assuntos vão ser essenciais, e não podemos deixar de lado também a gramática, não só estudar na sala de aula, porque nós sabemos que o tempo na sala de aula é muito resumido, mas eles precisam estar se aprofundando, precisam estar buscando e estudando mesmo em casa, estudando sobre redações, lendo em casa, buscando cada vez mais. Obrigado.